E aí nobres espectadores do canal Central HQs, meus amigos, depois daquela live que a gente fez sobre a queda de braço envolvendo a Amazon com a Panini, coincidentemente nós temos diversos lançamentos agora que chegaram no site da Amazon, muito obviamente por conta da promoção do Esquenta Black Friday. Então galera, nós vamos começar aqui com o terceiro vídeo já em dois dias do quadro lançamentos e quadrinhos em pré-venda. Eu já vou começar a mostrar aqui os materiais que chegaram no site da Amazon, exatamente para vocês poderem aproveitar essas publicações aí quando chegar realmente o Esquenta Black Friday. Como eu já mencionei, fiquem ligados aqui no canal Central HQs, já vão se organizando aí, né? Eu até indiquei vocês assistirem os vídeos como dos quadros lançamentos e quadrinhos em pré-venda, os dois últimos pelo menos que eu fiz que saíram no sábado e também os vídeos do quadro melhores quadrinhos do bimestre, que serve como um bom indicativo aí das obras de melhor qualidade que tem saído no mercado. Vamos começar, galera, por X-Men Vol. 7. Eu já tinha anunciado o Vol. 6, temos o Vol. 7. Aí galera, uma novidade, esse material dos X-Men agora ele passará a ser quinzenal. Isso mesmo! Essa série da editora Pauline Comics, ela que é composta por mix de edições, ela não será mensal, mas sim quinzenal. Então nós temos aqui X-Men Vol. 7 com Jonathan Hickman, Ed Brisson, Benjamin Percy, Brian Hill, Rod Reis, material em capa comum, preço de R$ 24,90, 160 páginas. Vamos seguir aqui com Jessica Jones, Filha Púrpura, material de Kelly Thompson e Matia Diulis, publicação em capa comum, preço de R$ 28,90, contendo, vamos ver, 128 páginas. É um pouco pesado esse preço aqui, considerando o número de páginas, né? Quarto Mundo, Lendas do Universo DC, volume 7, publicação da editora Panini Comics, do rei Jack Kirby, material com capa comum, preço de R$ 25,90, 160 páginas. Republicação, galera, de Batman Xamã, material que é escrito pelo Danny O'Neill, tem também o Eddie Hennigan e o John Beattie. Publicação que tem o preço de capa de R$ 53,00, 144 páginas, material em capa dura. Esse material já havia saído pela editora Panini em capa cartonada. DC Graphic Novels, edição número 125, Sociedade da Justiça da América, Reino Sombrio, publicação em capa dura, preço de R$ 79,99, 160 páginas. Galera, esse material já saiu de uma minissérie pela editora Panini. É uma publicação bem bacana, que está atrelada ao Adão Negro, que, na minha opinião, é um dos melhores personagens da DC Comics. Umbrella Academy, volume 3, Hotel Oblivion. Trata-se de uma republicação da editora Devir, material que tem resenha aqui no canal Central HQs. Publicação de Gerard Way com Gabriel Bah, capa comum, preço de R$ 52,00, está com 20%, preço de capa é de R$ 65,00, contendo 200 páginas essa publicação. Sapiens, edição em quadrinhos, O Nascimento da Humanidade, edição número 1. Publicação baseada na obra de Yuval Noah Harari. Publicação aí de Daniel Kazanavi, que é francês, e David van der Melen, que é belga. Publicação da Companhia das Letras, pelo selo quadrinhos na companhia. Material com capa comum, preço de R$ 69,90, contendo 248 páginas. Os mangás agora com Kit Golden Kamui, volumes 1 a 5, do Saturno Noda. Galera, eu gosto bastante desse material. Eu já resenhei as primeiras edições de Golden Kamui. Publicação que tem o preço de R$ 99,90, está com 15%, indo por R$ 84,90, contendo todas as edições, 1.012 páginas. Full Metal Alchemist Especial Vol. 26. Trata-se de uma republicação de material que esgotou da JBC e, infelizmente, a editora não deixa ficar muito tempo com os materiais fora de catálogo. Então, esse material da editora JBC tem aqui o preço de R$ 27,90, está com 10%, saindo por R$ 25,11, 208 páginas. Temos também o volume 27 de Full Metal Alchemist, também com uns 10% de desconto, mesmo número de páginas. B-Stars Vol. 11, publicação da editora Panini, material em capa comum, preço de R$ 26,90, 200 páginas. Naruto Gold Vol. 65, clássico dos mangás, com capa comum, preço de R$ 24,90, material da editora Panini, com 192 páginas. Vamos aqui, galera, para algumas publicações que estão em financiamento no Catarse. Nós temos aqui Thomas Moria, Wizard of Hire, de Stephanie Reni. Publicação que tem a meta de tudo ou nada de R$ 10.500, restam 58 dias restantes. É um financiamento recente no Catarse. Quanto você pagaria para não ir para o inferno? Galera, a arte desse material é sensacional. 48 páginas colorido, papel de alta qualidade. Olha só, aqui tem um pouquinho sobre a publicação, onde ela é inspirada. Vou mostrar um pouquinho da arte. Olha isso daqui, galera. Tem aqui de um demônio. Essa aqui, olha que foda. Muito, muito legal o trabalho artístico dessa publicação, que me parece que também foi financiada lá nos Estados Unidos, através de um sistema coletivo, né, de financiamento. E agora estão trazendo essa publicação também para o Brasil. Olha que legal, galera. Vamos para o próximo, que eu já comentei aqui, do quadro, inclusive, que é Samuel Sterne, volume 1, quadril italiano da Graffiti Editora. Publicação que tem a meta flexível de R$ 16.000, 65% financiados e 47 dias restantes. Conta a saga de um livreiro e demonólogo em sua luta contra os demônios que habitam o ser humano. Ele é o grande antagonista do Dylan Dog, galera. É o personagem italiano que veio para fazer frente aí ao investigador de pesadelos. Tanto que é vendido com esse slogan. O pesadelo tem um novo adversário. Bacana, né? Então, aqui tem um pouquinho sobre o personagem. Arte fuderosa. Olha só. Quadril de terror sinistraço. Muito bacana mesmo. Muito legal mesmo esse material do Giammarco Fumazoli e do Maximiliano Filadoro. E também do Luíde Formizano. Aqui um pouquinho mais sobre o projeto. Ué, 128 páginas? Mudou, mudou? Uh, louco! Antes era... Quantas páginas? Bom, formato é 17x23, 128 páginas, 16 páginas coloridas, papel pólen bold 90 gramas, capa cartão triplex 300 gramas, com orelhas de 12 centímetros. Agora eu não lembro quantas páginas tinha esse material aqui. Normalmente eles saem com várias edições compiladas, né? Vamos aqui para Dead World Livro 1 da Thay Editora. Publicação que tem a meta de tudo ou nada 17 mil reais, 38% financiados e restam 26 dias restantes. Galera, muito legal esse material aqui, que é um clássico dos quadrinhos de zumbis dos anos 80 com arte do Vincent Locke. Olha só a capa da edição, sensacional! Isso aqui é antes de The Walking Dead, tá, galera? Uma publicação meio rock'n'roll, motoqueiros, olha a arte, finíssima, né? Aqui, material que tem 17x26 centímetros, capa cartão, orelhinhas, miolo pólen de 90 gramas, 132 páginas em preto e branco. Olha a arte disso aqui, muito, muito legal. Eu vou deixar os links na descrição, beleza? Bala de Prata, volume 1 da Hot Mind Comics. Tudo ou nada, a meta de 6 mil reais, 13% financiados. Eu perdi tudo o que era mais importante para mim. O lado bom disso, também perdi o medo de revidar. Aqui um pouquinho do projeto, a arte interna da publicação, a personagem, tamanho 26x17, lombada quadrada, 60 páginas coloridas, capa cartão, 300 gramas. Olha só, aí tem as metas aqui. Legal! Vamos aqui para Xena Procura Emprego, por Felipe Carvalho Artworks. Meta de tudo ou nada de 9.800 reais, 44 dias restantes. A nossa princesa guerreira na sua maior aventura de sempre, sobreviver à vida moderna. Olha só, um pouquinho aqui tem até texto em inglês. Arte interna da publicação. Nossa, tem até Os Cavaleiros do Zodíaco aqui. Uma série, pelo jeito, bem humorada. Vamos aqui, eu quero dados do projeto, tamanho, da edição, quadrinho online, webcomics. Ah, aqui é impressa, vamos lá. 23,5x16,5. Cores, tá? Mas não fala qual é o papel utilizado. E aí é bem interessante conter essas informações, não é mesmo? De Fio and Cursed Corvus de Mana Olana, volume 1, material do Felipe Canho, 61% financiados, restam 40 dias restantes. Da meta de tudo ou nada de 12.305 reais. Encadernado, reunindo as seis primeiras revistas do Velho Oeste Sobrenatural, estrelando a ruiva. Olha só, bacana, legal, hein? Vamos descer aqui. Formato 26x17, arte de capa do Fabiano Neves, que desenha muito capa cartão, tá? Tem também o formato de colecionador com capa dura. O papel aqui não está descrito, são 200 páginas. Olha que legal, e tem essa opção de capa cartão ou capa dura. Muito legal, essa arte aqui eu achei mais bacana, hein? Mais legal isso daqui, ó. Essa é a encapadura. Vamos ver aqui, galera. Tem a sinopse da publicação, arte interna sensacional. Muito, muito legal mesmo, olha isso. Isso aqui é uma publicação muito legal do Felipe Canho, né? Finalizando, galera, nós temos aqui Rio Antigo, do Isaac Areias. Publicação que tem a meta de tudo ou nada é de 6 mil reais, 7% financiados e restam 58 dias. Na Cidade Maravilhosa, o amor pode estar entre o preto e o branco, nas pedras do calçadão. Aqui o projeto. Uma sinopse, o autor. É um livro HQ, como é que é isso aqui? Está na parte de quadrinhos, tá, galera? O livro impresso terá 80 páginas. 31 ilustrações principais da história estão postadas no meu Instagram. Mas o livro terá 3 novas músicas e 5 ilustrações adicionais. Então, será que é um livro ilustrado? Faltam dados aqui, né, galera, sobre quantas páginas, o formato da publicação. As páginas têm, né, 80 páginas, qual o formato, o papel. Não sei se eu passei batido, mas qualquer coisa depois vocês olham com mais atenção. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça que o Esquenta Black Friday já está para chegar, né? E vocês têm que se organizar aí conforme as dicas que eu dei. Colocar produtos aí com preços aproximados e tal. Fica a dica para vocês, beleza? Um abraço para todos e fui! E aí Tchau, tchau.